E aí rapaziada, bom dia, Deus abençoe a vida de cada um aí, saímos aqui dentro do Brutão aqui, o Ford Estrada do Trazentão, vamos botar pra derreter, hoje já voltamos pra obra aqui de Nova York, tava lá em Rios Boros nos últimos dias, né, aí os últimos dois dias fiquei lá, agora tô aqui já em Nova York de novo aqui, dando a moral aqui, na obra de carro. Aqui é assim, correria, onde precisa, manda o cara, né, aí se afogou de um lado e pula pro outro, porque tá entrando no inverno, então os comandinhos começam a botar a gente pra casa, entendeu, tô só segurando o que ela realmente tem no quadro funcionário, não temporário, então agora é uma parte meio complicada pra quem tá aqui. Entendeu? Aí, dá o puxadinho no caminhão pra frente, que pro dodôzão velho botar quente ali, né. Aí fica assim, cobrindo, vai lá, precisou, vamos lá, volta cá, agora é assim, entendeu, o invernão todo agora. E eu vou virar, ó, pra vocês verem aqui como é que nós estamos. Ah, tá uma boa do Trazentão aqui, botando quente, o Mineiro Bruto tá ali, e eu tô do lado aqui dos mutiáticos aqui, que tão fazendo a preparação pra fundação, entendeu, então aqui, deixa eu dar uma saídinha aqui fora aqui pra filmar pra vocês verem como é que tá ali fora. Deixa eu ir ali fora. Olha aí. Lógico que aí tá passando a lança por cima, então eu vou vir pro lado de cá. A gente consegue ver melhor. Aí, ó. O Trazentão tá aí, e o Dodô velho tá lá, jogando duro lá, ó. Olha lá, ó. Esse mineiro é bruto demais, gente, vai pra você ver. Esse é o mineiro mais bruto do mundo. Entendeu? O mineiro, ó, mineiro lá de Virginópolis. Isso é bruto demais, olha lá, me chamando pra ir embora, ó. A buzina dele, olha lá, olha lá. Olha lá a buzina dele. Peguei no flagra, rapaz, peguei no flagra. Olha lá, ó. Olha lá, ó, olha lá, ó. Peguei no flagra, olha lá. Vambora aí, vambora. Vambora aí, que? Só joga o bichão aqui, ó. Pã, automático. Escuta a zoada do bicho. Sobe na manha, né? Segunda, ó. O freio tem força. Aí, na manha, na manha, na manha, na manha. Aqui, ó, já levantaram o freio de praticamente quase todo já, ó. É muito rápido a construção, ó. Mesmo com a madeira cara do jeito que tá, mas o povo tem dinheiro, não tá nem aí, bota pra rasgar. Entendeu? Uma madeirinha que custava, que é um caibo, custava R$4,50. Chegou a valer R$12,00. Agora já não sei nem quanto tá mais. Acho que baixou de novo, entendeu? Mas não sei quanto tá agora. Tinha que perguntar ao Silva, velho, aí como é que tá. Pra falar o preço pra vocês. Subiu tudo, pessoal. Tudo, 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 tudo. Tudo tá caro, mano. Você vai no mercado, cai pra trás. Tão caro que tá. Olha a paisagem, que coisa mais linda. Agora, chegando o inverno, as folhas vão caindo, vai virando esse mosaico, ó. Aqui pra cima tá bem adiantada a obra aqui, ó. Adiantada mesmo, ó. Como é que tá aí, ó. Aquele primeiro building lá, prédio lá, ó. Rapaz, é ele que tá adiantado. Já tá na parte de pintura por dentro já. É muito rápido. Vai vendo aí, ó. A vassourinha tá aqui, ó. Tentada. Graças a Deus. Olha só aqui. Desarbre o bonito que fica. E nós vamos aqui jogar esse material ali em cima, ali. Já a 450 tá aqui no mesmo lugar que eu deixei. Sexta-feira. É, sexta-feira eu deixei ela aqui. Sexta-feira, não. Segunda-feira eu deixei ela aqui. Aí até hoje, aí. E nós vamos bater esse material lá dentro, lá, ó. Aqui tá a screener. Tinha que passar o material aqui pra limpeza. Só que ainda não tivemos tempo pra começar a fazer isso aí, né? Mas daqui a pouco nós vamos usar ela também. Vamos lá, bichão. Ah, quem vai é ele. Ó. Só puxa a alavanquinha dele aqui, ó. Ó lá, ó. Não tem que ligar, tomar de força, não tem que ligar nada. Ele mesmo é tudo ligado já. Puxou a alavanca, ele levanta. O jeito que ele tá levantando aí, se eu quiser andar com ele de ré, ele não vai não, ó. Ó, ele não aceita não, ó. Se eu botar ré, ó. Ó lá, ó. Ó. Pode acelerar, ó, que ele não vai não. Não aceita. Só quando baixar a alavanca. Aí, baixar a caçamba também. Ele não entra ré. E ir pra frente, só segunda. Só pra você puxar mesmo o caminhão. Isso aí é pra segurança. Se você quiser dar uma balançadinha... É que não precisa, a caçamba levanta tanto que não precisa. Mas geralmente o caçambeiro tem mania que dá aquela balançadinha, pra material cair, aí esse aqui não faz não. Porque ele não entra ré. Mas não precisa, levanta tanto que não precisa. Entendeu? E é isso aí, pessoal. Um videozinho só pra... Eu vou acelerar, que senão ele vai me fechar. Eu vou botar... O caminhão vai sair, mas ele vai ter que esperar lá. Entendeu? Não, ele virava na minha frente aqui e eu ia ter que encostar pra ele passar. Só um videozinho curto, só mesmo pra... Pra vocês... Verem como é que tá a obra. Verem aqui em Nova York como é que tá. Eu gravei uns vídeos lá de Riosboro fazendo uma linha de... De água lá, dando... Não ensinando, pessoal. Que a gente não tem nada pra ensinar pra ninguém, né? Entendeu? A gente sabe muito pouca coisa. Mas com uma dicasinha aqui, outra ali, a gente passa, né? Pra pessoa chegar aqui e não ficar tão perdida, né? Aí deixei uma dicasinha lá no vídeo que... Eu tava lá em Riosboro lá fazendo a linha de água, que é a linha de Stormwater. Entendeu? E aí... Agora já tô aqui na obra de Nova York aqui. Olha lá, onde tá o muchachinho lá. Sem... Esses homens são doidos, mano. Sem cintos, sem nada. Esses homens são doidos demais. Tal da altura não é comigo, não. Tamo chegando aqui de novo aqui. Vou encostar ali e desligar o bicho do vídeo. Só mostrar até chegar lá e o Lodô começar a carregar. Beleza? No mais... Eu participo abençoando a vida de cada um aí. Protegendo todo o mal. Qualquer dúvida aí que o pessoal tiver a respeito de algum tipo de trabalho. Pra isso bem a gente fala. Só perguntar aí. Não é o que a gente fala. E no mais agradecer a todos que estão fazendo parte da nossa vida aí nessa... Nessa caminhada que nós estamos aí. Entendeu? Parei aqui. Esperar ele ver pra onde que ele quer o caminhão. E... E boa. Beleza então, pessoal? Aquele abraço. Que Deus abençoe a vida de cada um aí. Fique com Deus aí.